Então, aqui a gente vamos com calma porque ela taca né, eu tive que colocar aqui as luvas que ela pega nas mãos né, ela já tá vindo encontrar aqui, então como eu tive falando né, pra poder você fazer um apiário, você tem que ver um local desse assim ó, bastante soluto sabe, que só tem a mesma selva certo, os pássaros, os animais e aí você coloca o apiário né, então porque ela é muito valente, ela é muito agressiva, ela não se adapta muito perto de gente sabe, quando ela sente o suor da pessoa ela vai atacar, e o pior de tudo que a pessoa às vezes pode tocar nela, encostar nela ela ferra, aí quando ferra ela solta uma toxina que as outras partes pra cima mesmo, certo, aí sempre o recomendado, a gente sempre falamos pra que a pessoa nunca mate uma abelha né, porque quando mata ela, ah matou uma abelha, ela deixou em cima, foi porque ela solta uma toxina e as outras partes pra cima mesmo, certo, estamos num período muito churroso, certo, aqui está o apiário né, elas estão, estão mais quietas, certo, aqui ó, Então, esses que ficam na porta, são os soldados né, as operárias que estão voando, elas saem e entram, Certo, tem o zangão, o zangão ele fecunda a abelha, certo, então o tempo de vida dele é pouco, certo, ele fecunda no ar, ele termina, fecunda a abelha e morre no ar mesmo, ele cai, certo, solta o ferrão na abelha voando, certo, E com a rainha, eles todos trabalham em volta de alimentar a rainha, certo, que a rainha, ela fica aí presa, então aqui é o comedor, certo, Isso aqui bota comida dentro aqui, certo, elas comerem, Tá bom que elas estão calma, certo, estão muito calma, porque está muito chovendo, mas já está bastante voando aqui sobre mim, certo, Aqui, a função dela é boa, porque ela ajuda muito na floração do plantio, certo, então ela tira o pole, ela poliniza, certo, as flores, Então a gente tem um bom resultado na safra de cacau, safra de rambutã, todas as plantas que dão bastante flores, então é bom que ela poliniza, Então me ajuda bastante aqui, o apiário, porque ajuda muito nas, a ápice, ela ajuda muito, então, Tá aí companheiro, mais um vídeo desde já, quero agradecer a todos vocês, quero mandar um abraço para o amigo Marcos, Aí na Terra Viva, em Nilo Peçanha, também o Ed Padaria, um abraço aí companheiro, São meus seguidores, pessoas boas, e Jesus está aí em Setúbal, Portugal, um abraço também para você, E obrigado, lá agora já é de noite, tá ok companheiros, um abraço para todos e muito obrigado.